Oi, gente! Eu escolhi dois livros de duas autoras que eu considero muito importantes para se pensar a complexidade das relações raciais, de gênero, de classe no Brasil. Uma delas é estadunidense, a Bell Hooks, que é uma grande teórica feminista, importantíssima do feminismo negro, que pensa essas relações raciais, de gênero, de classe, como elas são entrecruzadas, como não é possível a gente pensar essas relações de forma separada. Esse livro, Teoria Feminista, A Margem ao Centro, ele é muito importante porque a Bell Hooks, ela é uma mulher que nasceu no sul dos Estados Unidos, no sul segregado. E ela vai falando da sua própria experiência pessoal de viver à margem, da importância do pensamento, do olhar de quem está à margem, para conseguir enxergar a completude da situação. Porque, muitas vezes, quem está no centro não consegue enxergar essas margens, não consegue enxergar outros lugares sociais. E a Bell Hooks vai falando do quanto a teoria feminista, durante muito tempo, era de mulheres do centro, que acabavam deixando de fora muitas outras possibilidades de ser mulher e não traziam para a teoria feminista esse pensamento da margem. Então, quando uma mulher da margem se põe a pensar tanto a margem quanto o centro, ela pensa essa completude das relações e traz uma visão muito mais enriquecedora para a teoria feminista. Então, eu acho que esse livro da Bell Hooks, ele é fundamental para a gente fazer um debate, mas, sobretudo, trazendo esse olhar muito mais amplo para se pensar as relações sociais, pensar o racismo, o sexismo como estruturante de todas as relações sociais. O segundo livro é o livro da Joyce Bertsch, brasileira, urbanista, o livro Empoderamento, que eu considero um livro incrível e essencial. Porque o termo empoderamento, o conceito do empoderamento, ele foi esvaziado na perspectiva liberal. As pessoas acabam acreditando que pensar empoderamento é somente uma visão individual. E a Joyce, a partir também de autoras da margem, autoras indianas, autoras latinas, a Joyce vem restituir o significado do empoderamento, mostrando que empoderamento nada mais é do que uma ferramenta coletiva de emancipação. E aí a Joyce nos mostra que a primeira pessoa no Brasil a falar de empoderamento foi Paulo Freire, o grande educador, que traz esse conceito para a gente pensar quais são os nossos lugares como grupos oprimidos, que pensar empoderamento é quebrar hierarquias, não é a gente ter os mesmos, a querer alçar os mesmos direitos de quem está no topo, reproduzir lógicas de opressão, de quem está na base, muito pelo contrário, é quebrar essas hierarquias e pensar de fato em um instrumento de emancipação coletiva. Eu espero que vocês gostem, porque eu penso que esses dois livros, eles são fundamentais para a gente pensar a nossa realidade sociopolítica no Brasil. Obrigado. Obrigado. Obrigado.